Você pegou a sua administração com um bilhão no nosso valor bruto agropecuário e está entregando com dois bilhões. Esse cruzamento de números foi o motivador, principalmente, do investimento na infraestrutura urbana também, além da rural? Eu diria que tudo isso é uma conexão, uma junção de esforços, primeiro, de dedicação àquilo que se faz na economia, pelas forças da economia, de organização da gestão pública, a confiança que as pessoas têm no gestor público. E, naturalmente, isso é determinante que, através da produção, nós tenhamos os bons resultados na qualidade de vida do município. Então, este recurso gerado a partir da qualificação do produtor rural, por exemplo, por instituições, a forma em que eles produz com tecnologia que eleva a produção do município, naturalmente, que isso compõe a cesta de arrecadação. E esse valor bruto da produção, é importante dizer que estes dois bilhões de reais produzidos, se você for observar apenas o recurso que ele coloca por si só no caixa da prefeitura, ele é um recurso pequeno, porque com dois bilhões nós arrecadamos 15 milhões de reais. Mas o importante é que nós temos uma cadeia produtiva muito bem formada ao longo do tempo e que isso proporciona, você planta o soja, o milho e transforma em ração, você tem o suíno, você tem a ave, você tem o leite, você tem o peixe, você tem outras atividades que é transformada pelas indústrias estabelecidas aqui que buscam os mercados nacionais e internacionais. E isso forma, certamente, esse círculo virtuoso. Por isso o prefeito tem que ter a clareza de que é fundamental adotar uma política de apoiamento ao produtor no município. Por isso implantamos programas de agricultura de precisão, por isso melhoramos os condomínios de leite, por isso estabelecemos toda a conservação das estradas através do programa Solo Brita, por isso nós constituímos e modificamos o programa Rodovias Rurais Caminhos para o Desenvolvimento, que antes era chamado de asfaltamento rural, com uma pista estreita, hoje é uma rodovia. Então, isso tudo, e com outras ações que fizemos de conservação de solo e outros programas, fez com que o produtor se sentisse amparado pela administração, e nesse conjunto todo o clima ajudou, o preço dos commodities também ajudou. Então, isso tudo compôs esses 2 bilhões que conquistamos no nosso governo, um aumento significativo. Dobramos a produção do valor bruto da produção, e por consequência disso, o comércio vem demais, a geração de emprego acontece, e esse processo todo da economia se estabelece naturalmente a partir da produção agrícola e pecuária do município.